Para você que está ligado no Jornal e também na TV Tribuna, a nossa reportagem hoje está no município de Quedas do Iguaçu. Seguimos com o projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequência, esse projeto que vem sendo desenvolvido desde a eleição municipal de 2008, sempre na direção geral de Sérgio Kolenberg. Estamos com os candidatos a prefeito, o Rafael Moura, e candidata a vice-prefeita, a Marlene Revers, aqui no município de Quedas do Iguaçu. Para a gente começar a nossa entrevista com os candidatos, vamos começar com a apresentação e a trajetória na vida pública de ambos os candidatos, começando pelo candidato a prefeito, Rafael. Rafael, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho mais de você aqui em Quedas do Iguaçu. Bom, quero agradecer a todos os telespectadores, a toda a equipe da TV e do Jornal Tribuna Diário, e dizer que é uma satisfação estar aqui hoje conversando com o nosso povo. O Rafael nasceu em Quedas do Iguaçu, na década de 80, numa época em que nosso município era líder regional. Posteriormente, fui estudar fora, me tornei advogado, casei com uma moça também de Quedas do Iguaçu, e retornamos para a terra de onde a gente é filho. Aqui em Quedas do Iguaçu, a gente tem um ditado que quem bebe água do Campo Novo sempre volta, e eu sou prova viva que isso é verdade. E montei meu escritório de advocacia, minha esposa tem uma clínica na frente do hospital, e aqui nós temos os nossos sonhos, a nossa família, e a gente quer que o município onde a gente vive seja o melhor do mundo. E é por isso que a gente luta no dia a dia, para que Quedas do Iguaçu seja vista sempre como uma cidade próspera e que o nosso povo viva bem. Obrigado, Rafael. Vamos à candidata a vice-prefeita, Marlene. Marlene, também gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho mais da sua história aqui no município de Quedas do Iguaçu. Bom dia a todos. É um prazer poder estar dando essa entrevista, falar um pouco da gente, nosso plano de governo. Eu estou aqui em Quedas desde 1977, e já consegui fazer parte da vida política, porque o meu falecido marido, Vitório, já era engajado na política, que já era secretário na época da administração, e aí por diante, eu sempre participei junto das atividades, e aqui foi onde eu me casei, em 1980, tenho dois filhos, três netos, e estamos aí preparados para enfrentar uma nova eleição, como vice-prefeita, agora. Obrigado, Marlene. Seguindo com a nossa entrevista, para você que está ligado no Jornal e também na TV Tribuna, gostaria de saber do candidato a prefeito Rafael. Rafael, como se definiu a escolha dos nomes e também quais os partidos que integram a coligação de vocês nessa corrida eleitoral? Então, a gente tem uma coligação muito sólida. Fizemos parceria com a dona Marlene, que é do Partido Solidariedade, eu sou do MDB, temos conosco na coligação o Republicanos, o União Brasil, também o PRD e o PSB. Então, conversamos bastante com os partidos, com vários atores políticos de Quedas do Iguaçu, pessoas da comunidade, e tentando sempre ser plural na escolha, para se dizer gente do assentamento, do pioneiro, do bairro, da vila, do centro, representante das categorias, e a gente conseguiu fazer um time bastante plural e que representa todo o nosso povo de Quedas do Iguaçu. E também gostaria de saber, Rafael, qual a nominata de candidatos a vereadores, até porque a gente sabe que não é só o prefeito e o vice que estão na corrida eleitoral, tem um time trabalhando também que são os vereadores, né? Então, da coligação Unidos pelo Progresso, nós temos três chapas de vereadores do MDB, com 14 candidatos, do PSB, com 10 candidatos, do Republicanos, com 14 candidatos, e aí nós temos um partido fora da coligação, que também tem os vereadores que estão nos apoiando, que é o Partido Pessoal. Obrigado, Rafael. Seguindo com a nossa entrevista, para você que está ligado no jornal e também na TV Tribuna, estamos no município de Quedas do Iguaçu. Gostaria de saber, de ambos os candidatos, começando pelo candidato a prefeito Rafael, se eleitos quais programas e projetos pretendem colocar em prática, em favor da infraestrutura aqui do município de Quedas do Iguaçu. Olha, eu e a dona Marlene temos um projeto muito concreto para o nosso município. e tanto que quando a gente foi fazer essa união, eu fui conversar com ela, e a gente sempre teve no espírito de fazer o bem para o povo. E a gente sabe que Quedas do Iguaçu tem grandes desafios. Precisamos abrir o nosso município, tanto para os investimentos, como para as obras que melhorem a infraestrutura do campo e os acessos ao município. A gente lançou um grande projeto que se chama Asfalto no Campo Vida Digna, onde nós vamos fazer mais de 100 quilômetros de asfalto no interior de Quedas do Iguaçu, incluindo a estrada que nos liga para Rio Bonito do Iguaçu e a outra estrada que nos liga até a divisa com o município de Guaraniassu. Então, são obras importantes para o nosso desenvolvimento e que, com certeza, vão marcar história no nosso município. Também gostaria de saber da candidata a vice-prefeita, a dona Marlene. Dona Marlene, são vários projetos aqui da senhora e também do Rafael para o município de Quedas do Iguaçu, não é? Exatamente. A gente tem um bom plano de governo para fazer melhorias nas estradas do interior, que hoje a gente sente o quanto a nossa população está sofrendo com as estradas. e também na área da saúde. Na área da saúde, decaiu muito a tensão de termos uma equipe médica. Lamentavelmente, os médicos hoje estão saindo do atendimento do hospital por não estar recebendo salário. Então, para ter uma ideia, não temos médico obstetra para atender as nossas gestantes. Elas têm que ir tudo para Cascavel. Então, a gente lamenta muito essa situação. E nós vamos colocar mais médicos para atender dentro do hospital de várias especialidades que venham ao encontro da nossa população quedense. Obrigado, dona Marlene. Seguindo com a nossa entrevista, para você que se liga no Jornal e também na TV Tribuna, a nossa reportagem hoje no município de Quedas do Iguaçu. Estamos com os candidatos a prefeito Rafael Moura e candidata a vice-prefeita a Marlene Hevers aqui no município de Quedas do Iguaçu. Seguindo com a nossa entrevista, gostaria de saber do candidato Rafael, Rafael, quais recursos que serão buscados com prioridade junto ao governo estadual e também federal? Isso a gente, claro, está falando dos deputados. Então, nós precisamos tirar o nosso plano de governo do papel e transformar a realidade. Então, graças a Deus, eu e a dona Marlene temos um bom nome e um bom trâmite perante o governo de estado, o governo federal. E, dentre as opções das chapas que se apresentam, sem sombra de dúvida, somos as que têm a maior capacidade de conseguir trazer recursos. Tanto é que, nos últimos três anos e dez meses, eu consegui viabilizar mais de R$ 3,5 milhões para o povo de Quedas do Iguaçu, mesmo sem ter nenhum cargo eletivo. Graças aos contatos que a gente tem, ao bom nome que a gente tem. E vamos fazer muito mais a partir do dia 1º de janeiro de 2025 para fazer as obras que a gente está se propondo a fazer. Obrigado, Rafael. Gostaria de saber da candidata vice-prefeita, dona Marlene. Dona Marlene, qual deverá ser o papel da vice-prefeita da senhora na administração municipal aqui de Quedas do Iguaçu? Eu quero ser uma vice-prefeita atuante, estar junto com o Rafael na prefeitura, tendo meu gabinete, para eu poder atender também a população, porque eu, como já fui secretária da assistência social, fui vice-prefeita, prefeita, eu tenho um trabalho todo com a população, e eles têm a gente também como uma pessoa que pode ter soluções no atendimento. Então, a gente vai estar atendendo junto com o Rafael, na prefeitura, em todas as situações, e também indo junto com ele buscar os recursos, tanto no governo do estado como no governo federal, que nós temos nossos deputados estaduais, federais, e isso vai ser uma soma, vai ser um diferencial para Quedas do Iguaçu. Obrigado, dona Marlene, seguindo com a nossa entrevista, gostaria de saber do candidato Rafael, candidato a prefeito. Rafael, como você pretende montar a sua equipe de governo? Então, eu e dona Marlene já conversamos muito sobre isso também, e a gente definiu que serão critérios técnicos. A gente tem que colocar pessoas que fecham a torneira do roubo, do desvio. Quedas é um município que tem bastante recursos, que se for aplicado como tem que ser aplicado, vai fazer a vida do nosso povo melhorar. Então, a gente quer colocar na educação, quem entende de educação, na saúde, quem entende de saúde, na aviação e obras, quem entende de fazer estrada, na agricultura, quem entende de agricultura, no esporte, no lazer, quem entende daquilo que está se propondo a fazer. E pessoas, além de competentes, que sejam honestas, sérias, comprometidas com o poder público, pessoas que tratem bem as pessoas e que vão ter, obviamente, o seu trabalho cobrado por nós. A gente vai definir metas, objetivos, e vamos ter reuniões semanais para cobrar aquilo que está acontecendo. Seguindo com a nossa entrevista, gostaria de saber da candidata vice-prefeita, dona Marlene. Depois, sempre peço também para o candidato a prefeito, começando pela candidata a vice-prefeito. Dona Marlene, como será o relacionamento da vice-prefeito com a Câmara Municipal de Vereadores? Nós pretendemos ter um bom relacionamento, desde que eles também façam a sua parte, porque é muito importante, a gente não vai pedir além daquilo que é necessário para a administração. Então, nós precisamos dessa parceria. E para que as coisas andem, nós não vamos pedir coisas que não sejam de interesse da população. Então, o que depender de nós, vamos procurar ter, sim, um bom relacionamento para que a administração tenha flúor e dê resultado da administração num todo. Também gostaria de saber do candidato a prefeito Rafael. Rafael, como será o relacionamento do prefeito com a Câmara Municipal de Vereadores? Será o melhor possível. Nós temos que puxar do mesmo lado da corda para desenvolver quedas do Iguaçu. Mas também é importante que a população, ao votar no Rafael e na Marlene, também vote nos nossos candidatos a vereadores, que estão na nossa chapa, para que nós tenhamos uma maioria que sejam comprometidos com o nosso projeto de governo, com os nossos princípios. E, para isso, pedimos que as pessoas estejam conosco nessa caminhada, mas também com os nossos vereadores. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar bons projetos, sempre com transparência, com ética, tratando com respeito e, obviamente, tentando sempre manter a parceria, a aliança com os vereadores para desenvolver quedas do Iguaçu. Obrigado, Rafael. Seguindo com a nossa entrevista, gostaria de saber agora da candidata a vice-prefeita, a dona Marlene. Dona Marlene, como será o atendimento da vice-prefeita com a população de quedas do Iguaçu? Eu pretendo atender como eu sempre atendi. as pessoas nas suas maiores dificuldades, nos momentos mais difíceis. Eu sempre fiz isso, porque eu fui presidente do Provopar, fui secretária de assistência social. Então, eu tenho, assim, uma imagem perante a nossa população, que o pessoal me fala de ser uma mãe, uma mãezona, né? Porque a gente, como mulher, a gente sabe que todos têm aquela hora difícil e que precisa pedir um socorro, né? E eu pretendo estar presente nesse momento e também auxiliar o prefeito nas mais atividades que tiver, né? Que cabe a mim estar presente com ele. e esse vai ser um relacionamento bom para que a população seja colocada em primeiro lugar para que dê resultado da nossa admiração seja positiva, seja bem vista. Nós vamos fazer o melhor possível para atendê-los. Obrigado, Ana Marlene. Também gostaria de saber do candidato Rafael. Rafael, como será o atendimento do prefeito Rafael com o morador de Quedas do Iguaçu? Aquele morador que vai lá no gabinete do prefeito, como ele será atendido? Eu, como advogado, já gosto de atender as pessoas. Eu digo sempre que o advogado ele recebe o seu cliente, a pessoa que quer uma consulta e fica ali às vezes duas, três horas ouvindo e depois resolve o problema dela. eu vejo isso muita similaridade com a atuação como prefeito porque nós vamos estar lá para ouvir, para dialogar. A gente sempre defendeu o diálogo como uma forma de resolver os problemas da sociedade e nós queremos receber todos com respeito, com carinho lá na prefeitura para ouvir as demandas e depois atuar com muita seriedade, força de vontade, dedicação para que o nosso povo tenha a sua demanda atendida e viva bem. Obrigado, Rafael. Hoje a nossa reportagem no município de Quedas do Iguaçu com o Rafael, candidato a prefeito e a dona Marlene, candidato a vice-prefeito aqui no município com o nosso projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequência iniciativa do jornal e também da TV Tribuna. Dito isso, eu gostaria de saber de ambos os candidatos começando pela dona Marlene. Dona Marlene, como a senhora entende o papel da imprensa no poder público? Eu acho importante porque precisa ser divulgado todos os atos todo o trabalho da administração é trabalho público, então é importante que se faça a divulgação. Vamos ter, estar sempre divulgando, atendendo a imprensa com respeito e que possam divulgar o nosso trabalho, que a nossa intenção é para fazer o melhor para as quedas do Iguaçu. Dentro dos projetos que nós temos e também passar as nossas informações de atividades, acontecimentos, enfim, será muito importante para nós um bom relacionamento com a imprensa. Obrigado, dona Marlene. Também gostaria de saber do candidato a prefeito Rafael. Rafael, como você entende o papel da imprensa no poder público? O papel é fundamental. A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição da República, que é a nossa lei maior, e ela tem que ser sempre valorizada. Porém, a gente vê que hoje, o que acontece no nosso município de Quias do Iguaçu, essa imprensa não tem liberdade. Porque eu, por exemplo, se quiser falar numa rádio ou publicar alguma coisa num jornal, eu não posso. Porque a imprensa aqui, ela tem lado, e ela tem lado do prefeito. Ela desinforma ao invés de informar. E a gente acha que isso é muito ruim, porque a imprensa tem que ter liberdade para informar tudo que é notícia, seja de que lado for, doa quem doer, e nós vamos querer restabelecer a liberdade de imprensa em Quias do Iguaçu. Obrigado, Rafael. Quase encaminhando para o final da nossa entrevista com os candidatos aqui no município de Quias do Iguaçu. Começo pela candidata vice-prefeita mais uma vez, a Marlene, e depois também vou saber a resposta do candidato a prefeito Rafael. Doutora Marlene, nesse momento, quais agradecimentos a senhora gostaria de fazer, especialmente para quem está nos acompanhando? Quero agradecer a toda a nossa equipe de colaboradores, cabos eleitorais, candidatos a vereadores, e a população que de uma maneira e de outra estão enganjadas com nós na nossa campanha que cada dia está crescendo mais, cada dia a gente surpreende nos nossos comícios, nas nossas reuniões, a quantidade de participantes que vão para ouvir as nossas propostas, e peço que continue, que agora é a reta final, estamos com os comícios, né, é aí todo agendado já, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né, e convidamos a todos que participem, e, assim, agradeço a Deus por nos permitir essa oportunidade, enfim, a todos os colaboradores, imprensa, divulgadores da nossa, da nossa campanha, do nosso nome, da família, nos apoia imensamente, dos amigos, enfim, de modo geral, a todos. Obrigado, Dona Marlene, agora também gostaria de saber, Rafael, você como candidato a prefeito aqui no município, quais agradecimentos gostaria de fazer também? O primeiro agradecimento especial é a Deus pela campanha iluminada que a gente está tendo, o segundo agradecimento é ao povo de Quedas Iguaçu que abraçou essa causa junto conosco, defendendo a melhoria de vida da nossa população. Quero agradecer a todos que estão conosco nessa caminhada, levando a nossa ideia para frente, pegando firme, defendendo os ideais que a gente defende de que a política é uma coisa boa quando é feita do jeito certo, defender coisas boas para as nossas famílias, enfim, e também agradecer a todo o nosso time de cabos eleitorais, colaboradores, vereadores, a coordenação que está lutando junto conosco, levando muitas vezes ataques infundados, mas graças a Deus tudo está dando certo, a gente vê as pesquisas colocando a gente em primeiro lugar e agradecer ao carinho dos pais, das mães, das crianças, dos idosos, o abraço que a gente tem recebido indo para as ruas, dizendo que Quedas do Iguaçu vai ser muito melhor com o 15, com o Rafael e com a Marlene. Obrigado, Rafael. Chegando ao final da nossa entrevista, para você que está ligado no jornal e também na TV Tribuna, começo com a candidata a vice-prefeita Marlene, encerro com o candidato a prefeito Rafael Marlene. Nesse momento, gostaria que a senhora olhasse para a nossa câmera lá e falasse especialmente para o morador de Quedas do Iguaçu por que ele deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro. Eu peço a todos os quedenses que esse é um momento muito importante. A decisão do nosso município está nas mãos de vocês. Analise bem as propostas, são três candidatos, mas a gente tem observado que tem dois candidatos que trabalham paralelo, trabalham juntos. Então, na verdade, são praticamente duas frentes, seria nós e o pessoal de lá. E que a população analise bem as nossas propostas que a gente tem feito nesses dias, nossa caminhada, passando as informações, o que nós queremos fazer para vocês é trazer o melhor para a nossa população em todos os sentidos, na atenção, nas melhorias, conforme o nosso plano de governo. É muito importante que a população veja o diferencial com a minha experiência, com tudo que eu já pude fazer por Quedas do Iguaçu e com o Rafael, que está superpreparado com princípios que vem a calhar junto nessa parceria com as suas ideias, com as suas propostas, com a sua capacidade como um candidato com formação em direito, que entende das leis. Então, eu acredito que a população só tem a ganhar votando em nós. E o nosso objetivo é fazer o melhor possível para mudar a realidade que hoje Quedas está, sim, numa decadência de gestor, gestor comprometido com responsabilidade, com competência, com equipes que precisa ser voltado ao atendimento da população com respeito ao horário público. Hoje, é assim, é vergonhoso se nós formos falar a comparação da nossa admiração que eu tive no passado com hoje, porque nós fizemos tanto com tão pouco e ainda deixamos 10 milhões em caixa. E hoje, a administração tem um recurso de 90 milhões a mais do que a gente tinha e a gente vê que fez tantas promessas na campanha, tanta promessa e não cumpriu quase nada. A gente lamenta que usou a dor da população prometendo 500, 800, casa própria e não conseguiu realizar uma casa própria, uma moradia para o povo ter o seu chão para dizer que é seu. Então, é assim, inúmeras promessas que foram feitas para iludir a nossa população e não se cumpriu nada. Então, eu peço que a população analise, revise os conceitos de cada candidato e veja a nossa candidatura que queremos atender, fazer uma gestão melhorada, diferente, porque essa que está hoje aí envergonha a nossa população, que não tem nem sequer a certidão negativa para poder trabalhar. Então, população de quedas de Iguaçu, pare e pense, dia 6 de outubro, ou vamos fazer uma mudança ou quedas vão parar no tempo. Vote nosso candidato a vereadores. Nós precisamos ter a maioria de vereadores na Câmara, do nosso lado, que possam aprovar os projetos, as leis que a gente for precisar. Isso é muito importante. e votem no dia 6, no 15, para que todas as melhorias, todos esses sonhos possam ser concretos. Um grande abraço a todos. Obrigado, dona Marlene. Para a gente fechar a nossa entrevista, vamos ao candidato, a prefeito, Rafael. Rafael, na mesma forma, para a nossa câmera, especialmente para o morador de Quendas do Iguaçu, porque ele deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro. Quero pedir o seu voto, o seu voto, o seu apoio, da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, para que esse sonho, que a gente está sonhando junto nessa campanha, de melhorar a nossa saúde, de fazer com que o nosso agricultor tenha uma estrada boa, de melhorar a educação para as nossas crianças, com os projetos que a gente tem para poder dar uniforme, material escolar, trazer a pochila, valorizar o servidor público, para que a gente possa abrir Quendas do Iguaçu para os investimentos, desenvolvendo as empresas que já estão aqui e trazendo muitas empresas de fora para gerar prosperidade para o nosso povo, para a gente poder fazer as melhorias na cultura, no esporte, no lazer, para a gente ter uma Quendas do Iguaçu próspera, retomando o posto de líder regional. É para isso que a gente está nessa caminhada, é para o povo, para cuidar da nossa gente, fazer com que nossa população se orgulhe dos seus representantes, se orgulhe das notícias que vão sair do nosso município. Queremos tirar Quendas do Iguaçu das páginas policiais e colocá-la nas páginas do desenvolvimento, do progresso e da boa vida da nossa gente. Estamos há alguns dias das eleições e pedimos que não deixe cair no vazio. Nós só temos duas opções, ou as outras duas chapas que representam a mesma prática política, a continuidade desse modelo que não deu certo, ou o Rafael e a Marlene, o 15, para fazer a diferença em Quendas do Iguaçu e poder fazer com que nosso povo tenha uma vida melhor. Então, no dia 6 de outubro, vote nos nossos candidatos a vereadores e depois vote no 15, no Rafael e na Marlene e vamos juntos fazer a história de Quendas do Iguaçu. Obrigado, Rafael, obrigado, Marlene. Assim, fechamos a entrevista com os candidatos aqui em Quendas do Iguaçu. Na direção-geral, sempre de Sérgio Kolenberg, na central técnica, Wellington Felipe, filmagens de Maurício Nazário e reportagens de Valcir Santos para o Jornal e também TV Tribuna. O Mundo Se Liga Aqui.